Já imaginou se algum dia recebêssemos um sinal contundente de que não estamos sozinhos em nosso universo? Uma prova de que a humanidade não é a única forma de vida inteligente entre todas as galáxias? E se eu te disser que um sinal desse existiu há muitos anos atrás? Um sinal que parecia ter sido enviado por algo inteligente. Eu sou o Marco e conheçam agora a história de um forte sinal vindo diretamente do espaço e deixando muitos cientistas com uma pulga atrás da orelha. Sinal UOW W-O-W Ou o que poderíamos chamar no português Sinal Uau Em 15 de agosto de 1977 o radiotelescópio Big Ear recebeu um forte sinal diretamente do espaço. Jerry R. Amman era quem trabalhava no momento em um programa chamado SETI em Ohio e foi quem primeiro percebeu o sinal. O programa que ele trabalhava era justamente voltado para procurar sinais e evidências de inteligência no espaço. O sinal em si era uma grande fonte de constante ondas de rádio. Muitos teóricos diziam que esse tipo de sinal provavelmente seria enviada por uma civilização avançada de aliens devido a tal onda ser um pouco diferente de todas as outras ondas vindas do espaço e assim se destacando entre todas. O computador avançado usado na época para captar essas ondas registrou o sinal como uma sequência de quatro letras e dois números que durou longos 72 segundos. No registro impresso do sinal Amman escreveu Uau ficando assim conhecido mundialmente como o sinal Uau e isso pela surpresa e empolgação de Amman no momento da descoberta. Um estudo mais profundo do sinal foi descoberto que ele vinha diretamente da constelação de Sagittário com uma frequência de 1420 MHz. A frequência do hidrogênio a localização precisa de onde o sinal se originou não era possível já que o telescópio Big Air não era de todo perfeito e tinha algumas falhas de design. O que surpreendeu no sinal Uau é a sua intensidade. Ele alcançou 30 vezes mais intensidade do que a média em certos momentos. No sistema de medição alfanumérico escolhido um caractereiro de espaço denota uma intensidade entre 0 e 1 que está entre a linha de base e um desvio padrão acima dela. Os números de 1 a 9 denotam as intensidades numeradas correspondentemente de 1 a 9. Intensidades de 10 e acima são indicadas por uma letra. A corresponde a intensidades entre 10 e 11. B de 11 a 12 e assim por diante. O sinal Uau o maior valor medido do sinal foi 1 uma intensidade entre 30 e 31. Ou seja, 30 desvios padrões acima do ruído de fundo. Não se sabe até os dias de hoje se o sinal era uma tentativa de comunicação ou se realmente algum ser inteligente o havia enviado para a Terra. Esse fato ainda é um dos maiores mistérios da humanidade e da cosmologia. O mesmo local no espaço já foi vasculhado diversas vezes na tentativa de captar novamente algum sinal parecido mas até agora nada de novo foi captado. Muitos céticos dizem que o sinal pode ter sido enviado por alguém querendo fazer uma pegadinha mas isso foi completamente descartado. Ou então que o sinal possa ter sido da própria Terra rebatido por algum satélite. Mas não existiam nenhum satélite na época que estivessem próximos onde o sinal foi detectado. Os pesquisadores Antonio Paris e Evan Davis disseram ter encontrado uma solução para o caso. Em 2017, fizeram de tudo para tentar provar que o sinal em questão nada mais era do que a captação da passagem de um cometa. Eles afirmavam que cometas liberam muito hidrogênio quando passam perto do Sol. Os cometas são compostos principalmente por metano, amônia, dióxido de carbono e água. Tudo congelado. Dessa maneira, o calor do Sol ferve essa água gerando uma espessa nuvem de hidrogênio que pode se estender por milhões de quilômetros. Segundo eles, no momento da leitura do telescópio Big Year, provavelmente passava por ali alguns cometas, o que faria com que o gás gerasse um sinal de curta duração, de exatamente 1420 MHz. Antonio e Evans alegavam que, possivelmente, os culpados por esse sinal poderiam ser os cometas 266P-Christins e o P-2008Y2. Como ambos não eram conhecidos nos anos 70, ninguém se preocupou em procurá-los. Mas os críticos da teoria da dupla de astrônomos afirmavam que a quantidade de hidrogênio emitida pelos cometas precisaria ser muito mais alta para ter sido registrada por tanto tempo. Já em 2020, Alberto Cabaleiro, um astrônomo amador, teorizou que o sinal OU realmente é de origem extraterrestre. Segundo ele, a civilização que nos enviou o sinal provavelmente habita o planeta e estrela semelhante ao nosso. O astrônomo procurou por diversos padrões de estrelas na região do espaço onde veio o sinal original e, a partir daí, conseguiu listar diversas estrelas onde seria possível que abrigassem exoplanetas. Essa busca minuciosa foi feita através do banco de dados Gaia, da Agência Espacial Europeia. Dentre todas essas estrelas, a melhor candidata para ser o Sol e fonte de energia de uma civilização extraterrena é a 2MES 1928-1982-2640-123, que está exatamente no local ideal onde possui temperatura, luminosidade e tamanhos semelhantes ao Sol. Essa estrela está realmente localizada na constelação de Sagitário, ficando 1.800 anos-luz de distância da Terra. Agora, cabaleiro, espera que mais astrônomos se juntem a ele e consigam localizar de uma vez por todas algum exoplaneta orbitando essa estrela. Mas e você? Acredita que esse sinal pode realmente ter vindo de seres inteligentes querendo se comunicar conosco? Ou será que nada passa de um simples rastro deixado por um cometa? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus conhecidos, se inscreva no canal ou siga a nossa página e fique sempre por dentro de novos vídeos cheios de curiosidades e mistérios. E aí E aí E aí E aí E aí